Uma nuvem me falou, queria chover, gotas de saudade Eu vou parar de cantar aqui da Copyright, né? O pessoal começa a remover os vídeos do canal, pá Aí fala assim, para de fazer RP, vai com o meu filho, ele cantou, que não sei o que, tem essas paradas também Meu filho, eu prefiro você cantando, porque você falando palavrão Eu não aguento mais você falando palavrão, porque meu filho assiste 24 horas E eu prefiro você cantando, meu filho, pelo amor de Deus, fale menos palavrão Além da sua voz irritante, você falando palavrão Lave sua boca com água e sabão O que é isso, cara? Salve, mestre dos coxas Passando o sudoeste para desejar um motim manai Vou parar de falar os palavrão aí, véi Começando mais um vídeo e uma live Começando a nossa 17ª temporada com vocês Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Nesse momento eu estou fazendo live também Então, por isso que eu falei que eu estou fazendo live e vídeo Então, deixa o likezinho no início do vídeo e da live Eu estou tendo que não olhar aqui para o chat, porque senão eu vou começar a rir, não vou me concentrar É o seguinte, começando mais uma temporada aí, tá ligado? Está no iniciozinho, acabou de abrir o servidor aqui, tá ligado? Por isso que eu já estou focadão aqui para falar mais perto de vocês, tá ligado? Gagueja não Aí já deu uma olhada, já tem um idiota querendo fazer eu rir, ó Gaguejar não É o seguinte, começando aí a 17ª temporada Estamos aqui agora em São Paulo O servidor acabou de abrir, então tem 28 cabeças Mas tem 300 na fila Então a gente vai focar no início, fazer algumas coisinhas A gente começa aí com 5 mil, né? Já gastei um dinheirinho aqui, né? Porque já mudei aqui um visual, o cabelo, alguma coisinha Ah, 24 Não, aqui é minha idade, tá ligado? Nós estamos com 24 anos aqui Estamos desempregados, temos um número Esse dinheiro aqui, não sei o que é isso aqui, tá ligado? Isso aqui é coisa de palhaço que botou aqui agora Então vamos embora, é o seguinte Estamos aqui, isso aqui é a nossa casa, tá ligado? Nós estamos morando nessa comunidade aqui Mas tem uma casinha aqui Isso quer dizer o que? Eu sou dono da favela? Eu não sou dono de nada Não sou dono de nada, tá ligado? Nós só estamos moradores aqui nessa comunidade Essa comunidade aqui, o nome dela é Sacadura, é da Sacadura Nós estamos morando aqui na Sacadura, tá ligado? Aqui é minha casa, tá ligado? Aqui é minha casinha Deixa eu já mostrar no início pra vocês, né? Que aí já vamos descendo direto, tá ligado? Na moral, dá uma nota pro visual Visual, visualzinho, na moral Dá a nota, dá a nota Que que é isso aqui, mano? Olha o estilo Olha o estilo, ó Uma homenagem ao Rio de Janeiro aí, tá ligado? Chinelinho Cabelinho, é o cabelinho Então o pessoal aí, ó Que vocês estão vendo em vídeo O cara aqui, ó Os pessoal tudo da live Estão tudo dando nota 10 Tudo nota dando 10, 9 aqui pro visual novo Então se você quiser também vir aqui, ó É live todo dia, 18h30 aqui no canal E se você só gosta de ver vídeo Fica com os vídeos aí que vai ter todos os dias, tá ligado? Aí, ó Aqui é a nossa casa padrãozinha, tá ligado? Como todo mundo, né? Tá ligado? Eu como todo mundo aqui Aqui é o nosso baúzinho, tranquilão Aqui em cima aqui, ó Aqui é o nosso banheirinho, pá É, o que aconteceu com a água, mano? De onde que vem a água, tio? Ué, agora que eu fui ver, mano Como é que eu tomo banho? Não sei De algum jeito eu tomo banho, tá ligado? E aqui é o quê? Aqui é o guarda-roupa Aqui se eu quiser eu guardar uma roupinha, tá ligado? A gente já vem aqui guardar uma roupinha Então vamos aqui com essa caminha Isso aqui é a nossa casinha, tá ligado? Isso aqui é a nossa casinha padrão de início, tá ligado? Então, ó Aqui temos a quadra da comunidade Vou conhecer aqui a comunidade que eu tô morando, pô Não vai quebrar a cabeça de vocês, né? É, aqui é a sacadura, mano Só mora aí o pessoal já tá ligado Naquele naipe, né? Ó, aqui pra direita Aqui tem a loja de roupa Acho que aqui é a loja de roupa Aí, a loja de roupa aqui da comunidade, ó Usa pipa E a gente tem que comprar pipa A gente vai lá e compra pipa também Pode ficar de boa, mano Só que eu tô a pé, né? Mas tá de boa Esqueci de fazer uma paradinha aí Pra dar uma facilitada Eu tava com a bike Ela tava lá na frente da garagem, ó, velho Lá no início da favela, velho Quem mora aqui na sacadura, mano? Na moral, quem é que vai vir morar na sacadura, tio? Aqui tem outra descida pra comunidade Tem como ir por ali por cima Tem outros caminhos também Essa comunidade aqui Mas depois a gente, né? Vamos dar uma olhada melhor nessa favela aqui, tá ligado? Que não é objetivo aqui agora no início, né? Qual que é a nota da comunidade? Qual que é a nota da comunidade pra vocês? Se liga aí Ó, aqui tem outra visual, ó Pô, dá aqui pra soltar uma pipinha? Aí, soltar uma pipinha daqui, ó Se liga Buscar os caras lá na comunidade lá embaixo, ó GG, filho Só descarregar aqui, ó Caralho, filho Eu vou correr atrás das pipas também, velho Que eu não sou idiota Vambora, vambora Pra cidade que é o seguinte Ela tá sem dinheiro, né? Vocês viram aqui que a gente tá sem dinheiro Olha lá, ó É, tô andando assim 24 anos Eu não sou administrador, tá ligado? Eu não sou... Isso aqui não é um trabalho, tá ligado? É, ali tem o dinheiro na carteira Mas o dinheiro do banco Tá com 20 mil, tá ligado? 24 anos só de cadeia? Que que é isso, caralho? Olha aí, a favelinha dos caras, tio Quem pegar essa favelinha aqui Tá bem, mano Olha isso aqui A entradinha da favela 95k de moeda VIP Isso aí é errado, mano Isso aí deve ser alguma coisa errada aí Que deu aí E essa aqui é a entrada da comunidade, mano Essa aqui é a entrada, ó Pessoal, entrar aí na comunidade é essa daí, tá ligado? Mas o foco Já vou adiantar Aqui é a minha moradia Eu vou morar aí, tá ligado? Aqui eu moro Isso não quer dizer que eu vou ser RP de favela, tá ligado? Não tem nada a ver com isso Vocês vão descobrindo durante a RP Calma É que hoje vai ser difícil, tá ligado? Que hoje, ó Já vou adiantar pra vocês Que hoje não vai ter polícia nem bandido, tá ligado? Essas paradas vão ser só segunda Então não vai Todo mundo vai tá aí, mano Metendo o louco na rua Então é isso que nós vamos ver hoje Ah, será que aqui vende as pipas? Aí, ó Pipa aqui, ó Ó, ó As pipas Ó, as pipinhas Que isso, doidão? Caraca, cincão, mano A gente vai ter que fazer um trabalhinho A gente vai ter que trabalhar, tá ligado? A gente vai trabalhar Pra comprar as pipinhas aqui, doidão Calma aí Iniciozinho É bom ter um celular Uma mochilinha Pá Esse é um celularzinho, né? Que tem tudo no celular, tá ligado? Sete mil Pegar aqui um celularzinho Sobrou quanto de dinheiro? Três mil, pá Vamos pegar comida também, né? Mano, que comida cara do caralho, véi Ah, não posso falar esse negócio não Desculpa, desculpa, mas Luiz Desculpa É, que comida cara, meu Deus do céu Deixa eu ver aqui, é Pegar duas águas Aí, eu vou comer o tomoque aqui, tio Vou pegar dois, ó Isso daqui, mano Se liga Se liga, hein? Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo Sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Pelo brilhar Tudo Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Caralho E aí, já conseguiram deduzir o que eu vou fazer? Porque tá na cara, mano Deixa eu falar pra vocês que tem easter egg já, mano Já, já Vocês já viram Mas não viram o que eu vou fazer E aí? Vai correr o wipe todo? Vai correr o wipe todo a foto? Caralho, não é isso não, arrombado Ó, a parada é o seguinte Eu consegui achar a bike, tá ligado? Minha bike tava lá na favela Então, eu tinha botado na garagem Só que eu esqueci, né? É que cabe muita coisa na minha garagem lá, mano Acabei esquecendo de pegar a bike Agora nós tá de bikezinho aqui Nós vai em direção aonde, mano? Nós tem que ganhar dinheiro, tá ligado? Nós tem que ganhar dinheiro Como que faz pra ganhar dinheiro, mano? Tem que trabalhar, caralho Tem que trabalhar Meu Deus, quase que eu bati, velho É o seguinte Chegamos aqui na agência de emprego Porque como o início de todo o wipe A gente fica sem dinheiro, tá ligado? Não tem dinheiro Não tem dinheiro aqui Então nós temos que decidir O que a gente vai trabalhar Eu sozinho consegui decidir o que, mano? Nós vamos começar aqui com o minerador Que é um emprego novo, tá ligado? Isso aqui é um emprego novo Vou mostrar pra vocês como é que funciona E aqui, depois, a gente vai direto Pro caçador de tesouro, tá ligado? Vai direto pro caçador de tesouro Vamos ver o que que dá dando dinheiro E no final, depois a gente pode pegar um taxinho, tá ligado? Pra poder pegar o pessoal aí E tirar o dinheiro deles também Porque eles estão tudo entrando na cidade agora Eles vão chegar no aeroporto, né? E vai ter que ir em algum lugar Então nós vamos começar aqui de minerador Vamos começar com o trabalho de minerador Pegue seu caminhão na garagem Tá ligado pra pegar... Ah, aqui, ó Ah, aqui, ó Na garagem Vambora, hein? Vambora, vambora É isso Agora eu vou dar aquele cortezinho Pra vocês que estão aí nos vídeos, né, caralho? Tamo junto, hein? É difícil fazer as paradas sozinhos, irmão Os caras não ajudam a nós, não Vambora, hein? Vamos pegar aqui o caminho E vamos lá pegar o caminhão Vambora Dupla personalidade Como assim, caralho? Ó, chegamos aqui, ó Chegamos aqui na garagezinha de caminhão Entrei aqui Peguei nosso caminhãozinho E já deixei ele aqui, ó Agora nós vamos direto na mineradora Vamos lá na mineradora Colocar nosso... Nosso trabalho em dia Tá ligado porque nosso físico é isso, mano É muito trabalho Trabalho suor É trabalho suor aqui, ó Vai até a... Quê? Vai até a mina em seu mapa E entre nela Ih, eu vou até na mina E vou entrar nela? Eita, pô Esse é o trampo, cara Esse é o trampo que nós escolheu Vambora, vambora É esse é o trampo, tio Vambora, vambora Tem freio não, tem freio não, hein? Talvez seja o melhor trabalho Será? Será que esse aqui é o melhor trabalho Que tá tendo? Naquele lugar Naquele local Era lindo o seu olhar Eu te avistei Foi fenomenal Foi uma chance de falar Depois nós vamos virar taxismo Ai! Nossa, irmão do céu Se quebrar esse caminhão Vai perder a rodinha? Então, por isso que eu já tô indo devagar Não quero perder a rodinha, não, filho Não agora Depois sim, tá ligado? Agora não Porque agora eu tô sem dinheiro Salve, seu cabaço Você gosta de quicar no banco da bike, né? Manda salve pra Bahia aí, meu amor Tamo junto, cara Vocês são da época que o pessoal andava com bike sem sininho, mano? Vocês são dessa época aí? Tinha um pessoal que tirava os bancos, mano Já tive um Mas não é que eu andava É só tipo pro hobby, tá ligado, velho? Os caras tiravam o banco, mano E aí eu não sei o que acontecia, não, tio Aí como é que o cara andava, eu não sei, não, velho Ó, tamo chegando aqui na mineradora aqui, ó O local onde a gente vai poder Pegar nosso minério Eu ainda não sei como é que faz esse trampo É... Então nós vamos lá, filho Vamos tentar desenrolar ali Eu preciso ganhar dinheiro no início aí, né? Porque tá todo mundo sem dinheiro, mano Tá todo mundo sem dinheirinho aí O objetivo inicial é todo mundo pegar uma grana, né? Pra poder comprar uma pipinha Vocês viram que a pipa tá cara Pra gente poder soltar lá na comunidade Então eu já tô vindo aqui na mineradora Atrás da mina, tio Eu tenho que vir até na mina aqui E entrar nela, tio? É ruim que eu não vou Vou até de caminhão Vambora Vamos entrar aqui dentro Ué? Que que é isso, Lidão? Calma Trabalhar Bate a mina no mapa e entra nela Eu já tô aqui, já Já tô entrando nela aqui Deixa eu ver aqui o negócio Que dá pra ver no mapa, né? Mais ou menos, onde que eu tenho que ir Ah, tem mina pra direita Tem mina pra esquerda Vambora, vambora Vamos correr aqui Aí, aí, aí Aqui foi, aqui foi, hein? Ó, ó É agora, hein? Eu tive que ir lá fazer todo o negócio Porque eu tenho que pensar, né? Esse trabalho é um trabalho difícil Então lá, lá no outro lado Não tinha muito minério, essas coisas Eu consegui ver pelo cheiro Então, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó Vou começar a trabalhar nessa parede aqui Que essa parede tá melhor Aí, ó Vamos aqui agora Vamos começar a trabalhar Vambora, hein? Vou plantar essa C4 aqui Que tava dentro do caminhão Colocamos aqui E agora eu vou sair um pouquinho de perto Porque a minha intenção é Explodir um pouco essa região Pra tirar o minério, entendeu? Então eu vou ficar aqui bem protegido Nessa região aqui Vou ficar atrás do barril aqui, agachado E vou ativar aqui, ó A explosão 3, 2, 1 Eita, nóis, hein? Foi boa, foi boa, foi boa Vou pôr um pouquinho de cisco no olho aqui Vambora Aí, caramba Explodimos bem aqui Agora é o seguinte Dentro dessa bolsa Tem um equipamento Que eu acabei embrulhando ele bem Embrulhei ele bem Que agora é o que? Eu venho aqui, ó E pego ele, ó É um detector de metal, ó A gente vem passando aqui O detector de metal Tá passando aqui O detector de metal Ó, ele tá pitando, ó Ó Ó, tá pitando Ó, cadê o Eu sou muito cego Eu tô doido É aqui, né? Aí, ó Achei, achei Tá aqui, tá aqui Vamos pegar o minério Vamos pegar aqui o minerinho Tranquilo, tranquilo Aí Eu vou botar aqui a grana De boa, de boa Tem mais aqui, hein? Tem mais aqui Tá pitando Aí, vamos chegar mais pertinho aqui Aí Pegamos mais um pouquinho de minério aqui agora Tranquilinho Será que isso aqui vai dar uma grana pra nós? Deixa eu ver o que eu peguei até agora Daqui a pouco Deixa eu ver Tá pitando mais Vamos pegar mais aqui um pouquinho Você já tem perto da mão dele Por que que ele não pega logo tudo? Por que que tem que ficar toda hora agachando Pegando mais? Aí Conseguimos pegar bastante coisa Deixa eu ver aqui O que que a gente pegou, ó Conseguimos pegar metal Pegamos quatro metal Pegamos três rubi E uma ametista Ametista? Eu nem sabia que isso aqui era um mineral O mineral é um minério, né? Vamos aqui de novo A gente pode vir aqui, ó E plantar novamente aqui a nossa C4 Aqui na parede Vamos botar aqui certinho essa daqui, ó E vamos explodir novamente E aí O que que acontece? Você fica aqui explodindo E vai pegando os material, ó Vai juntando o material Vai pegando aqui tudo E depois vai ter como vender Ó Vamos explodir Explodiu aí, ó Caiu um pouquinho de cisco no olho aqui Mineral Falei errado, né? Deve ter falado errado Não, mas mineral é minério, né? Todo minério é um mineral Aí depende de que tipo de mineral A gente tá fazendo Agora a gente vai pegar aqui O detector de metal E vamos ver espalhado aqui, né? Ele tá por aqui também, ó A gente botou C4 aqui, né? Aí Vamos pegar mais aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegando mais minério aqui Vou dar um cortezinho aí pra vocês E eu já volto com vocês, demorou? Bum! Eita! Não! Aí pegou fogo, já era, irmão Ah, não, cara Como é que eu vou pegar o negócio ali, doidão? Aí quebrou toda a situação, entendeu? Não tem como trabalhar desse jeito, ó Tinha petróleo aqui embaixo Carvão, alguma coisa, ó Já era Agora eu vou ter que esperar esse fogo acabar, ó Pegou fogo, ó Tem a chance de pegar fogo E aí, ó Agora eu tenho que esperar um pouquinho Até esse fogo apagar Se espalhar, ó Só tem uma solução, ó É meter o pé, doidão É meter o pé Eu acabei descobrindo aqui, ó Guys Que tipo assim Se você quiser Você também pode colocar Tá meio escuro Tá meio estranho pra vocês enxergarem no vídeo Porque Aqui é muito escuro aqui dentro, tá ligado? Então eu olhando, olhando, olhando Eu consegui descobrir Que dá pra você instalar Três C4 aqui, ó Dá pra botar um aqui Outra ali, outra ali E explodir ao mesmo tempo, entendeu? Então vamos fazer esse teste aqui E vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ó Explodiu um Explodiu um Explodiu dois Explodiu dois Ó Três É três É três Aí pegou fogo em tudo, tá vendo? Pegou fogo em tudo, ó Agora eu tenho que esperar acabar o fogo ali Como vocês já sabem, né? E assim que acabar Nós vai coletar todos os minérios Que tá ali dos três Vambora, hein? Tá maior escuridão em você de óculos Móis escuridão em eu de óculos Vai ficar mais escuro ainda, caralho Eu gosto de ver assim, mano Aí, acabou Acabou, acabou Vambora, vambora Aí, ó Pegando bastante aqui, ó Bastante coisa Metal, os caramba Vamos ver quanto dinheiro que a gente vai ganhar com isso aqui Vamos sair daqui agora Conseguimos pegar bastante, bastante material pra poder vender Vamos em direção à joalheria pra poder vender isso aqui Aê, meu Deus, luz Luz, é isso que eu precisava É isso aqui, ó Meu Deus do céu É vida, é vida Vambora Vamos destrancar aqui o caminhão Vamos lá em direção ao local Ó, vocês estão vendo que o jogo tá com mais vida Isso aqui é o meu jogo, tá ligado? Não é o nosso servidor Então vocês podem achar que o servidor tá pesado Não tá pesado não É porque é pra mim Eu coloquei essas árvores aí, tudo, ó O jogo fica mais bonito aí pro pessoal que assiste os vídeos aí, ó Isso aqui você não vai achar não Esse monte de árvore aí, ó Eles estão quase fechando a loja Então vamos aproveitar pra vender pra eles logo Eles estão bem aqui, ó Vambora Eles estão aqui, aí, ó Vambora Ó, rapaziada Então, cheguei aqui com os equipamentos aqui Os minérios Me passa a malete de dinheiro aí, por favor Muito obrigado, irmão Bom prazer pra você aí É... Tem vários minérios Ferro e metal aí Pode fazer sua joia É nóis Valeu Vendemos tudinho aí Vamos ver quanto dinheiro que a gente ganhou Ganhamos aí seis mil reais, tá ligado? Seis milzinho A gente não ficou muito lá, tá ligado? Pra poder fazer mais minério Mas... Tiramos uma grana boa Daria pra encher esse caminhão E ficar enchendo o caminhão Até trazer tudo pra cá, tá ligado? Então... É um trabalhinho aí Que você vai ter que ficar focado nele Não tiver um prejuízo Porque a gente não gastou nada A gente só teve lucro Ganhamos quase seis mil reais Já dá pra me comprar uma pipa Aí, ó A gente trabalha pra ter o quê? Diversão Esse é o objetivo Ó, no servidor também Se vocês quiserem, ó Tem a opção barra box Você pode vir aqui, ó E abrir sua box Caso você queira entrar no servidor E quiser jogar Vim aqui tentar tirar algum carro Quiser botar também algumas moedas Tem o cupom TONHÃO aí Que você pode estar colocando E você vai ter desconto Se eu não me engano tá tendo 5% Ou é 10% Confere lá no site Bota o cupom Adiciona sua moeda Vem aqui, ó E tem essa sorte aqui, ó Olha essa sorte aqui, hein Ó, ó Abri uma caixa Olha o que que vem aqui, ó Ó, ó Se liga, se liga, se liga Aí, ó Aí, ó Uma POP100, caralho Nós temos uma POP100 Já dá pra fazer o quê? Já sai da bike E já vai direto pra uma POP100 Olha isso aí Quem é que tem essa sorte? Agora eu era uma pessoa Que só tinha uma bike E agora eu tenho uma POP100 Calma aí, doidão Calma aí Evolução Isso se chama evolução Caralho Meteu um mexanho Igual os da TechPix As antigas É, irmão Você viu, né? E outra Que eu deixei de escapar Quando eu uso o cupom Então eu tenho mais chance De ganhar umas coisas boas Tá ligado? E aí, essa aí agora? E essa aí? E aí? O cara agora vai ficar com dúvida Pega ou não pega? Tá de brincadeira, caralho A parada é o seguinte, ó Voltamos aqui na agência de emprego Já fizemos um teste da mineradora lá Você viu que deu lucro A gente já consegue comprar uma pipa Então aqui, ó Eu entrei aqui E peguei o trabalho de caçador de tesouro Então a gente tá indo lá Pra direção da praia Se eu não me engano Ele manda lá na praia, ó Vou dar uma olhadinha aqui, ó A região da praia Que já tá piscando, ó Nessa região toda A gente vai ter que procurar Caçar tesouro Como se fosse aqueles caras Aqueles vídeos Que o pessoal fica no YouTube agora Caçando tesouro na água É o que a gente vai fazer agora Tá de noite Até chegar lá tá de dia, pô Certeza Aí, ó Como eu falei pra vocês, ó É... É o tempo da gente sair da agência E já tá de dia, já, ó O pessoal tá batendo palma aqui no chat, ó Vocês tão ouvindo aí? O pessoal tá batendo palma Sei que está também Sentindo Volta do nosso calor Sofrer assim Desejo não pra ninguém Amor Promete pra mim Que vai ser como eu sonhei Que que está... Aí, parei, parei, parei Tá vendo aquele caminhão ali parado, ó Parado o seguinte, ó Chegamos aqui no local, ó Chegamos aqui no local Ó, aqui essa área demarcada Aqui é onde a gente vai poder fazer a... A nossa verificação De terreno Pra poder ver O que que tem debaixo desse terreno, entendeu? Então aqui chegando nessa região A gente vai apertar aqui É... Pegar aqui do bolso, né? O nosso negócio A gente vai até o local ali, ó Deixa eu ver É isso mesmo, ó Vai pra dentro do círculo O círculo tá mostrando aqui certinho, ó Dentro desse círculo menorzinho Você vai entrar E aí você vai tirar aqui O detector de metal Agora é o seguinte É tipo aqueles caras, mano Tentando achar... Achar as paradas no meio da máquina Tem que apitar, tá ligado? A gente vai andando aqui E tem que tentar apitar Pra poder pegar os negócios, ó Vamos andando por aqui Vamos entrar aqui mais ou menos Perto da água, ó Porque o pessoal perde um anel aqui, ó Muitos perdem um anel na água, ó Muitos, muitos Não é pouco não, tá ligado? Então vamos procurar um anel aqui Dentro da água Que a gente vai achar Deixa eu ver se a gente tá na região certa aqui Tamo, tamo Então Tá uma grande chance de achar um anel aqui, ó Na água Ah, pode ser Por aqui no meio O pessoal fica sentado, ó É aqui, ó O pessoal fica mais ou menos sentado aqui, ó Vou passar aqui O pessoal foi pra água, ó Dá uma passadinha aqui rapidão, tá ligado? Se apitar eu pego Se apitar eu pego Se apitar eu pego Não apitou não, não apitou não Aí vai que o garotinho perdeu aqui o anel aqui, ó Vamos ver o que está aqui Isso é muito errado de falar, velho Mas é um anel ou aquele de dedo, tá ligado? Não, não perdeu ele não Tá de boa Cancelado Cancelado? Tá você escrevendo cancelado, pô Brincadeira, brincadeira É que às vezes o cara não sabe escrever cancelado Tá normal, pô Cancelado com essa é osso Esse negócio tá quebrado Eu também tô achando, cara Nada pita É que o certo é a gente ficar fazendo isso aqui, né, ó Abrante mais a área, né Mas Sempre acho que Opa! Opa! Eita! Eu vou roubar, vou roubar Se apitar aqui eu vou roubar Ó Opa Pra cá Onde que apita mais forte? Ó, pra cá Opa Opa Dá uma pra cima Aê, caralho Achei, achei, achei Deixa eu roubar aqui Calma, calma, calma Achei, achei, achei É isso, caralho Me dá isso aqui É isso aqui que eu tava precisando, caralho Me dá Ah, e um relógio de ouro Daidão É isso É isso que eu tava precisando, caralho Peguei um relógio de ouro, mano Nossa senhora Gostei, hein Caralho, caiu de algum veleiro, mano Aqueles antigos, velho Já gostei Já gostei Um relógio de ouro, mano Aí a primeira caçada foi boa, hein Depois de um ano eu achei um relógio de ouro, mano Isso deve valer uma grana, fi Não faz ideia, mano Deixa eu ver aqui Qual que é o lugar do mapa Mudou ou é a mesma coisa Mesma coisa, mesma coisa, hein Gostei, calma Ó, vamos abrir mais pra cá, ó Talvez tem mais pra cá, tá ligado? Mais um, mais um Achamos mais um, hein Achamos mais um Se tiver aqui nessa barraquinha eu pego Eu dou um de dois e pego Nada Nada Calma Tem que achar a direção certa Achei Calma Pra cá Ó É aqui, cara Aí, ó Aí, ninguém tá vendo não, doidão Ninguém tá vendo não Vamos pegar daqui do cara, velho Ah, foi lá Deixou as paradas aí Nós pegamos mesmo Um mouse, mano Ah, que que é isso, doidão Que que traz mouse pra cá, mano Aí tá tirando, mano Eu vou pegar um mouse, cara Olha aqui Um mouse Ah, não, velho Mereceu ser roubado Mereceu, mereceu Vou levar esse mouse mesmo Quero que se dane, mano Mereceu ser roubado Por causa de mouse, cara Mas eu perdi mó tempão Por causa de um mouse O mouse é horroroso ainda, tá, velho Nem é mouse sem fio, eu acho Isso aí, velho Esse trampo vai deixar eu rico O que que vocês acham, mano? Eu vou ficar rico ou não com esse trampo aqui? Vai, pô Confia Aí, ó Ó, eu perguntei aqui no chat pro pessoal Se eu Se eu ia ficar rico trabalhando com isso aqui Todo mundo no chat É, como vocês estão vendo em tempo real Vocês estão vendo mais Tudo cortadinho, né Mais editado O pessoal tá recomendando muito Eu trabalhar com isso aqui Isso aqui vai me deixar rico O que que vocês acham aí nos comentários? Deixa aí nos comentários agora O que que vocês acham aí? Eu quero saber que tipo de chat é mais inteligente Se é o dos vídeos ou se é das lives Muito obrigado aí Tá pitando, tá pitando Ó, mais um, mais um Calma aí Não tá pitando mais pra cá Ih, é pra cá mesmo, hein Vamos abrir mais um pouquinho aqui Se a gente abre mais, fica melhor Pra cá Aqui sumiu, ó Aqui sumiu Aqui volta Ah, aqui, ó É aqui, ó Ah, dá pra ver que no chão fica um negócio diferente, ó Vocês estão vendo que tem uma paradinha diferente ali, ó Um calombinho Eu acho que é... Não, né Nada a ver Aí, achei Acabei de achar aqui mais um É agora, hein Nada de mouse Eu quero aquela, aquela Aquela boa Aquela boa Aí, na moral, mano Qual que é a tara desses caras de esconder mouse, mano? O que que é? Tem ganho a mais FPS se botar mouse no mar aqui? Isso é novo? Eu não sabia disso, não Só tem mouse, cara Mas não faz nem sentido Quem vai trazer o mouse pro mar, cara? Não faz a gente ter mouse no mar, não? Quero mais Eu quero mais Eu não aceito sair daqui Saindo com um relógio e dois mouse Não tem como sair daqui com um relógio e dois mouse Eu quero mais alguma coisinha Eu tenho que tomar mula Deixa eu sair daqui antes que eu apoie Deixa eu sair daqui antes que eu apoie Calma, calma, calma Assustei o cara O cara meteu o pé, mano Não entendi, foi a nada O cara ficou com medo, cara Deve ser da minha parada grande aqui Ele ficou com medo Pra cá mesmo É aqui Aí, ó Aí, achamos mais um Não pode vir mouse Não pode vir mouse Mouse tá errado demais Chegar mouse toda hora aqui Ah, não, mano Na moral Eu vou parar, eu vou parar, velho Vou parar Não dá Tem mais um, tem mais um Não, tem mais um Ainda bem Aí, ó Aí, agora não vem mouse, não É uma seguida da outra É agora sim, caralho Impossível O cara vai deixar mouse de novo Aí, ó E tem mais, e tem mais Achei a mina Achei a mina Muitos iam criticar Calma Impossível não Bugou, bugou, bugou Bugou, esse aqui bugou Acho que deu algum problema nesse aqui A máquina pifou É, bugou, bugou Deixa quieto, deixa quieto Aquele lá já era Aquele lá já era Bugou, bugou, hein Bugou O que a gente pegou? Pegamos um relógio Três mouse, um diamante Opa, tá aqui, tá aqui Tá aqui, achei outra Achei outra, hein Outra, hein Vamos roubar o guarda-viva Vamos roubar o salva-vida Aqui, ó É isso aqui não? Aê, caralho Ô, não, se vir mouse eu paro Se vir mouse eu paro, hein Se vir mouse eu paro Vai Eu quero outra coisa O notebook Aí, caralho Aí, nós tínhamos que usar O notebook aqui, ó Tá, agora faz sentido O mouse com o notebook Aí, ó Agora sim Tô gostando Deixa isso aqui, não? Aí, achamos Aí, caralho Agora, se vir mouse Acabou Nunca mais jogo Nunca mais entra aqui Nesse negócio, velho Diamante Tem mais um Mais um, mais um, mais um Mais um Aí, caralho Caiu muita coisa aqui Vou pegar mais um, mais um, mais um O que que vem? O que que vem? O que que vem? Ah, mano Para com isso, cara Tem mais um, tem mais um Tô gostando É três É três seguidas Três seguidas Mano, não para de vir mouse, cara Que que é isso? Celular? Achei um celular E tem mais um Vambora Ihihih Eu não sei se eu tô bugado Ou ser feliz Isso aqui tá É isso, é isso Mais um, mais um Meu Deus, o que aconteceu? Caiu Caiu um container aqui Caiu um container Caiu um container Vambora Vambora É um container cheio E tem mais E tem mais Vamos pegar mais aqui Mano, o que que deu, fi? Caiu um container Caiu um container Vambora Ah, é muito bom Ainda bem que a gente achou esse, cara Muito obrigado É isso Vamos ficar rico Acho que bugou, né, mano Lógico Isso aqui vai ser corrigido Tá ligado? Mas bugou, hein Não era pra estar esse tudo, não, mano Ele já achou oito mouse Quando chegar em dez eu paro Chegar em dez eu paro Tá ligado? Aí, aí Notebookzinho Ó, parou Não, eu não sei se isso aqui é bug Tá ligado? Pra mim caiu um container Tá ligado? Tô fazendo um RP assim, ó Passou um container aí E aí o cara jogou as paradas aí Tá ligado? Mano, já tô ficando no alto O que que tá acontecendo aqui Com esse chão, cara? Olha o chão É, é É, isso aqui Isso aqui Não era pra estar assim Tá ligado? É um dez mouse? Dez? Dez mouse, aí, ó Isso aqui é pra compensar Eu acho, tá ligado, mano? Na moral É tipo assim A gente sabe que isso aqui Tá bugado Mas é gostoso Não é bugado, velho? Falando isso em live ainda, velho Mentira Nunca faça isso Se isso aqui acontecer Você tem que avisar Pro administrador Eu não preciso de avisar Tá ligado? Porque ele tá vendo Tá ligado? Eu tô só ficando aqui Pra ele ver que realmente É um bug Tá ligado? Isso aqui é um bug Que você tá vendo aí Tem que corrigir Tem que corrigir Vou vir de novo aqui Pra você ver Olha o que que acontece Se você ficar toda hora aqui Olha o que acontece Você vai pegando mais coisas Então já fica esperto aí Já achei o anel Eu achei o anel De quem era esse anel? De quem era esse anel Que eu achei, hein? Onde tá minha bike? Cadê minha bike, mano? Valeu, irmão Tranquilo? Opa Tá o papo, tio Você já tem Notebook e mouse Na sua casa? Então Eu não Eu sou um Não curto essas paradas Tecnológicas Pegou a visão? Ué O que que você curte, mano? Eu sou do tempo Da internet de escada Ainda, tá ligado, irmão? E o que que tu usava Na internet de escada? Eu usava Um celular, entendeu? Internet de escada Com celular, irmão? É isso, pô Vem pra lá, irmão Porque essas drogas Deve passar por outra pessoa, mano É nóis Aí tá dando é de doido Internet de escada No celular, velho Puta aí, pariu Cadê minha bike, cara? Cadê minha bike, mano? Bom, a parada é o seguinte Como eu mostrei pra vocês Aquela box Quando você pegar a box lá Ele vai vir pra essa garagem aqui, ó Fica nessa região aqui Onde você começa no servidor Pegou a box Ah, tirei o carro Pra onde que tá meu carro? O seu carro vai tá aqui, ó É aqui agora Um sistema novo de garagem Que eu vou tá mostrando pra vocês, ó Você clicar aqui, ó O cara, ele vai poder Entrar na sua garagem, ó Tipo assim Ah, eu tenho um amigo E eu queria que ele entrasse Na minha garagem Ele vai ter a opção De entrar na sua garagem agora Você vem aqui E deixa ele permitir pra entrar Salve, salve, irmão Vai chegar daqui a pouco Ah, já sei como é que é, mano É que tipo assim É igual É um RP isso aqui Se ele não compra a parada Ele chega na sua casa Ou você leva da lojinha Ali ele vai trazer aqui Pra sua garagem Então quando entrar na sua garagem Ele vai ficar sabendo, tio Vai entrar na sua garagem Vai ficar de boa Vambora Eu vou pegar essa motinha Até pegar minha bike Eu não vou usar isso aqui, não O animal é no Mega Mal Eu vou fazer o seguinte Eu vou aqui Eu vou anotar seu nome Eu vou aqui Vou pegar a parada E vou voltar ali E vou vender Se não for lá Eu vou dar ban em tudo Vou te dar o ban Já que é assim Não, vai fazer esse teste aí, ó Se não for lá Não te dá ban Vai, vambora Aí depois vende Esses tesouros No local marcado Vamos ver O local marcado Aí, ó Falei Lá no Mega Mal Falei Ó, terminamos de pegar Aqui as paradas Tá ligado? Agora a gente vai vender Essas paradas Como vocês podem ver Eu consegui descobrir aqui sozinho Se você abrir o mapa Ele vai te indicar Quando terminar de trabalhar Onde você vende Então você vai vender aqui Aqui é o Mega Mal Aqui, ó Na região do Mega Mal Então a gente acabou De pegar aqui as paradas Vou aqui destrancar Ó, vou aqui Vou levar comigo Vai levar comigo Vambora 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 comigo aqui Chegar lá Eu devolvo pro cara Tá ligado, velho? É que tipo, no início Como você joga sozinho Você tem que descobrir Nas coisas, tá ligado? Então o pessoal do chat Não ajuda muito Aí, aí É complica Mas como vocês estão vendo Cortadinho aí Fica de boa Eu acho que você não precisa De levar esse equipamento não Eu vou fazer um teste, tá ligado? Mas eu acho que você não precisa De levar o equipamento Tá dando de doido Ué, caralho Ó, ó Gaviões da Fiel Aí, ó O pessoal que é Que é Torcedor do Corinthians Aí, ó É É expressamente Proibido a entrada De verde Mano Eu acho que eu ia tomar Uma surra, né? Porque meu cabelo Tá verde, né? Então já não vou conseguir Entrar no Corinthians Tá ligado? Então dá ruim aí, ó Se você tiver de verde Vim aqui no Corinthians É automático Vamos entrar aqui Nessa região Aqui, ó Aqui, o cara aqui, ó Vamos conversar com o cara Ali, tá ligado? Acho que esse negócio Da mão não precisa não Você pode cancelar Ali o serviço E aí, irmão Tranquilo? Tô com a parada aqui Que você pediu Aí, ó Cheguei aqui Vamos equipamento aí Eu quero grana, irmão Quero grana Vários mouse Eu não sei porque o pessoal Leva mouse Mas tá aí Tem tara de mouse Tá na tua mão o mouse, irmão Tamo junto Valeu Quanto dinheiro a gente ganhou? Ganhamos 7 mil reais Ganhamos 7 mil reais Aí, ó Ganhamos 7 mil reais Nesse trabalho aí É Lógico, né? Que a gente teve um look Porque a gente abusou um pouquinho Do bugzinho ali Mas Então Você ia ganhar pouca grana ali Aliás Tem que trabalhar bem Naquele trabalho ali Aí já dá pra comprar duas pipas Já consigo comprar duas pipas Tô de boa, tá ligado? Já tem duas pipas Pra gente soltar, mano? O importante é as pipas Tá ligado, tio? Vambora A gente tá ficando rico, mano Agora nós vamos voltar ali Eu quero pegar minha bike, mano Ah, por que você vai pegar bike? Porque eu não gosto de bike, tá ligado? Eu gosto de bike, mano Meu Deus Ele vendeu meu celular, cara Ah, não Não, 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 não Ah, não, velho Nossa, mano Agora que eu tô vendo Ele vendeu meu celular também, velho Ah, não, velho Ah, não Olha o prejuízo, cara Os 7 mil que eu ganhei trabalhando Eu vou ter que gastar no meu celular, velho Ah, não, velho Ah, não Ah, não Isso aqui é muito errado, tá ligado, velho? Tá vendo como Quando você é um cobaia Que você vai ficar testando as coisas primeiro Acontece isso daí, ó Você vai trabalhar Pega o celularzinho Vende o celular E vende o seu celular também É isso Vamos lá, vamos lá Vamos lá agora Gastar novamente 7 mil reais Que eu acabei de trabalhar Pra comprar um celular Vambora A parada é o seguinte, ó Voltando aqui É... Eu acabei de comprar meu celular ali, né É... Na live a gente tem umas metinhas E eles chegaram a meta ali de like E agora a gente vai abrir 6 caixas Tá ligado? 6 caixas Como eles bateram a meta de like A gente vai abrir 6 caixas aqui Que esse foi o nosso... Nosso tratado Então vamos aqui, ó Abrir 6 caixinhas E vamos ver o que a gente vai ganhar, hein 3, 2, 1 Vambora Por favor, por favor Vamos ver o que vai vir, hein Ó, ó O que que veio? O Impala SS Veio um Silva Deu uma Glock 200 mil Uma Mercedes C63S E um pist... Mano, eu já tô armado aqui, fi Já tô armado O negócio é doido, hein O bagulho é doido E ganhamos dinheiro também Que eu vi aqui, hein Como é uma série Já vou deixar bem claro aqui Tudo isso que eu ganhar Eu não vou usar Ah, só tô usando a Pop agora Porque eu tava a pé, tá ligado? Senão eu ia ficar andando igual um idiota lá Então essas coisas aqui Eu vou jogar tudo fora Pra gente poder fazer a série de boa Porque senão na primeira live Eu já tenho dinheiro pra comprar a cidade Então não tem graça isso, entendeu? Então já vou explicar no início da série Que vai acontecer isso E aí, Faustão Dá o papo E aí, Faustão Se eu dar o papo aí, mano É a primeira vez que eu tô trabalhando nisso, tá ligado? É... Eu via muito seu programa domingo E sei lá Eu vi que você saiu da Globo Foi pra Band Agora virou dono de banco? É nóis, caralho Bota aí, anota aí Tô olhando a Silva Olha lá 24 anos É... O meu número É 203999 É... O horário agora é 21h38 21h38 Pode anotar aí 21h38 O meu ID é 3 E meu RG é 60obh992 O que que você tá olhando pra lá, mofo? Tá de boa? Tô liberado? Tô liberado? Tá de boa pra esse que usou K9, caralho Dá esse negócio aí, vai Aí, ó Boa Agora sim, ó Você está trabalhando transportador A pessoa não é FCA e pode... Ah, tá Para de trabalhar Vambora Ô meu Ô louco meu Ô bicho Vambora Olha aí, ó Transporte de valores Vamos levar uma carguinha pra lá Tranquilinho Você recebeu 219? Ô louco bicho Ô louco meu Tá pegando fogo aí, bicho Ele fala desse jeito? Acho que eu imito direitinho ele Tá pegando fogo aí, bicho Ar 7h32 Anota aí Ar 7h32 É... Como é aquele programa de piada lá? Que ele botava no final? Não vou sair da vídeo É o cacetado, meu Nem é assim que ele fala, velho Eu esqueci, velho Porra, bicho Porra, bicho Porra, bicho Ele não podia falar o nome certo Mas porra, bicho Ó, estamos no outro trabalho aqui Tá um trabalho aqui De entregador Tipo assim, transportador de dinheiro A gente pega o dinheiro Vai pra um lado, vai pro outro E aqui, ó A gente dá o dinheirinho pro banco E acaba ganhando a gorjeta, ó A gente já ganhou aí Brincando aí Três entregas R$ 700,00 R$ 800,00, hein Ó, voltando aqui, ó Eu fiz uma perguntinha pro pessoal do chat aqui É... Eles confiam que vai ter live vídeo todo dia Todo mundo aqui confia no chat aqui Eu queria saber de vocês nos comentários Se vocês confiam nisso, mano Que eu vou dar o meu melhor aqui, tá ligado? Eu acho que vai dar bom isso aqui, hein Voltando aqui Nós fizemos vários testes de alguns trabalhos já Mas eu não vou mostrar todos em vídeo, né? Esse aqui é o trabalho de lenhador Eu fui lá na área de emprego Peguei o trabalho de lenhador Ele mandou vir aqui nessa garagem, ó Cheguei aqui E tem aqui o trabalho, ó Vamos pegar aqui Retirar o carro Esse é o carro, ó A gente também tem que ir na lojinha E comprar um machado Eu acabei não comprando ainda Mas a gente vai numa lojinha ali agora E vai comprar um machado Vamos ver quanto que custa esse machado E a gente vai direto na madeirena Pegar a tora Pegou a tora Bota a tora nas costas E depois você pega e bota no caminhão Então vamos ali na lojinha Antes da gente prosseguir pro local Yang Flu, aí, ó Torcedor do Fluminense, ó Yang Flu até morrer, aí, ó Sede social, ó Sede da Yang Flu aqui Acho que é outra sede perto aqui, hein A gente não viu, hein Olha só Dá uma olhada nesse tanto de matagal Que tá aqui na nossa frente agora Se liga Dá nem pra ver a estrada direita, hein Pela longa estrada da vida Eu vou ir e não posso parar Não sei ser meu campeão Chocar e pira, pira, pora Nossa Senhora Senhora de Aparecida Que ilumina a minha doridão Caralho Quem achou que eu não ia saber cantar, velho Ó, estamos chegando aqui na área da lojinha Pra gente poder comprar aqui, ó A picareta não, né O machado Com esse machado a gente vai poder cortar as tora Então vamos aqui dentro aqui Vamos ver quanto que é o machado Ó, tem que ser barato, por favor A gente tá com pouco dinheiro Tem um prejuízo hoje Ah, mano Aí tá de tiração Não funciona essa loja, cara Ah, mano Meu Deus do céu, cara Que quesicado, mano Pô, tem que ir lá em outro lugar comprar, velho Você sabe, precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que acontece, eu não quero nem lembrar E eu preciso te abraçar e te beijar Porque teu coração é o meu lugar Será que me deixou por quê? Caramba, o Diego Ramos aí Aí cantou, hein Aí é cantor, hein, doidão Dá ou não dá pra um bom cantor, o Diego? Fala aí, fala aí, chat O Diego dá ou não dá pra um bom cantor, filho? Eu acho que sim, mano Eu acho que dá, velho Dá muito? Aí, caralho Aí, Diego Aí, ó Com certeza, filho Até demais Dá uma garai Dá uma garai, ó Dá uma garai Tem que falar garai aí Porque a mãe do Luiz vai ficar doida aí, filho Vou lá na Argentina Eu vou ter que... Olha, na moral Se tiver Argentina Me cobrando aqui Visto Eu vou passar por cima Machado de pedra Não é aquilo ali, não Machado Ah, para, para, para Não, para, para 10 não Não é 10 não Não é 10 não Não, para, velho Mano, 10 mil machado, cara O que é isso, mano? Mano, se eu pagar 10k Nesse machado, velho Nós vai virar o maior pegador de tora Na moral, velho Se eu pagar 10k Nesse machado Nós vai virar o maior pegador de tora Então eu vou pagar 10k Ó, eu estou com 8 ali Deixa eu ver se eu consigo sacar um dinheiro aqui fora Deve ter um negócio aqui, velho Pô, na moral Assim que é doido, ó Andar de caminhão assim, ó Tipo o Aerotrunk, tá ligado? Tá igual o do Aerotrunk Aquela estrada perigosa do... Da Colômbia De Chilha, sei lá, né? Ó Não estou vendo nada na minha frente Eu posso até cair aqui da montanha Eu acho que é aqui mesmo É bem imersivo aqui É bem imersivo chegando aqui Ó Para as pedras Pô, na moral Aqui é piloto, hein? Aqui é piloto, filho Vocês podem jogar as rodas de vocês na minha mão aqui, velho Que eu vou conseguir ir tranquilo, filho Ó Ó As rodas não Os volantes, né, caralho Caralho, cadê a ponte, doidão? Acho que eu fui direto, velho Ó, acabamos de descer do caminhão Agora nós estamos indecidos Se a gente pega a árvore da direita ou da esquerda Da esquerda ela tem 4 galhos a mais do que o da direita Mas eu acho que o da direita é um pouco mais nova Então a gente vai aproveitar mais dela Na hora de vender Então a gente vai pegar essa daqui, ó Vamos pegar essa daqui, ó Ó Cortar aqui embaixo, aqui mesmo Ó, aqui, ó Corta aqui no pezinho dela Ó Cortou aqui no pezinho dela, ó Ó, ó, ó Ai, ai Vamos com a tora nas costas agora, ó Vamos pegar a tora aqui nas costas Vamos levar aqui até o caminhão, ó Ah, caralho Pesada essa tora, hein, mano Nossa senhora Ai, 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 ai Nossa senhora Deixa eu botar aqui a tora Aí Tranquilinho Ela tem uma tora ali no lugar Essa daqui a gente vai pegar também Ela tá meio diferente Ela aparece e soma quando ela quer Vambora Aqui, ó Só no pezinho, só no pezinho Só no pezinho Pega mais uma madeirinha Ai Ai, ai, ai Vai, ai Nossa senhora Tá muito pesada, caralho Ai, ai Ai, ai Nossa, até engasguei, velho Vambora, hein Ó, aqui você vai pegando várias tora Pegou Leva num caminhãozinho ali, ó Enche ele Dá pra você botar 6 tora no caminhão O caminhão só tem essa quantidade Ele só consegue levar 6 tora Nas costas ali Pegou a 6 tora Botou no caminhão Leva no local pra vender Assim que a gente chegar nessa parte de vender Eu volto com vocês aí Agora sim O negócio vai entregar as tora Vamos entregar as tora Mano, na moral Tem que ficar rico, velho Eu gastei 10k nessas tora, irmão Ih, agora é pra descer, hein Imersão, 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 hein Ó Vambora, vambora Vai tombar? Vocês não confiam em mim não na P1? Mano, nunca, nunca Nunca recebi crítica, cara Vai ser agora Mano, cadê a estrada, mano? Que isso? O caminhão vai ficando de lado Estamos chegando Eu vou ficar milionário de tora Eu vou ficar milionário de tora Essas tora, cara Eu tenho certeza Aqui eu vou ganhar dinheiro Eu gastei 10k no machado 10k no machado As tora ali foi de boa Mano Dá pra fazer muita árvore e borracha Com essas tora, cara Não tem como, não Por favor, me dá dinheiro Por favor, por favor, por favor Isso aqui tem que dar dinheiro Eu gastei 10k 425 reais? Ah, não, mano A gente tá tirando, mano Então, vamos ver o total Quanto que a gente vai ganhar 425, calma 340 Acho que aquele tronco é da árvore velha Que caiu um monte de coisa Aí eles pagam menos, tá ligado? Acho que é isso Deixa eu ver aqui Quanto que eu vou ganhar nessa aqui Essa aqui vai me dar muito dinheiro Isso aqui Pelo estilo dessa tora aqui Ela tá com umas paradinhas verdes em cima Eu não vendo por menos de 510 510 eu quero, vai Ah, tá bom Descontinho de 100 reais ali, né? Ninguém vai chorar por causa de 100 reais, né? Pô, essa daqui tem que ser a valiosa, mano Porque ela tá muito linda, velho Pô, essa tora tá bonita, velho Ó, tá bem, ó Tá bem Ela tá grossa, tá ligado? Ó, essa tora Tá grossa Tá grande ainda, filho Acho que ela tá no tamanho certo, ó Vamos ver, vamos ver 422, aí, ó Aí, ó Agora sim Finalizei a venda de todas as toras Corta mais ou tira um descanso Ganhamos aí 2.400 reais Fazendo uma vezinha Mas se a gente for na segunda vez Aí ganha mais dinheiro, velho Voltamos aqui Alguém roubou as árvores Alguém passou a mão nas árvores Não sei o que aconteceu Eu acho que não é aquelas lá de baixo Que era aqui, ó Eu lembro que era aqui Alguma coisa aconteceu E ficou uma árvore só pra nós É isso Essa é a árvore que Essa é a árvore da vida, mano Essa que eu vou pegar e vou vender Eu vou ficar rico Eu acho que é essa daqui Que a gente fica rico, velho Mano, passaram a mão na tora, doidão Na tora Passaram a mão na tora, na tora, tá? Valeu, Iden Ainda lembro da época da escola Quando a gente brincava de pica e esconde Escondia comigo e levava pica É doida, mano Bons tempos que não volta mais Continua seu trabalho Porque você é foda Sucesso Tamo junto Mas é bem longe, ó Você tá dando de doida aí Não saí dessa parada aí, não, filho Não ficava brincando com isso aí, não, velho Cadê a Marina Silva Que não tá vendo a live desse bicho Calma, cara Isso aqui é árvore de De replantação, entendeu? A gente desmata Mas depois a gente planta de novo, cara Calma Vamos botar aqui, ó Ó, 20% Eu tô ganhando dinheiro, ó Você recebeu um bônus de 20% É isso, ó 477, hein Mano, eu tô falando Eu acho que aqui é bom, mano O bônus de emprego É você focar nele, tá ligado? Quanto mais você foca no emprego Mais você ganha Eu acho que aqui Aqui é É bom, né, tio 20% já, hein Vamos ver quanto que a gente vai ganhar com essa daqui, ó Ó lá, ó lá Ganhei 20% Era pra ter ganhado menos, ó Ganhamos 20% Estamos no valorzinho bom Se for 100% a gente dobra Ao invés de ganhar 400 Mano, a gente pode ganhar quase mil por tora Cada torada a gente ganha mil Eu acho que eu vou nessa, hein Cada torada ganhar mil, mano Hum, vou focar nisso aqui, velho Aí, ó 20% Tamo quase ganhando 500 já, ó É safe Tamo pegando o jeito dos trabalhos É isso aqui, ó O negócio é o foco Mano, tamo com 100 Já tamo com 10 mil E aí? Eu paro por aqui Vou lá fazer outra coisa Ou eu continuo levando o tora? É, vamos tentar achar outras pessoas, né? Já é 4 horas de live, mano Vamos soltar uma pipinha? Vamos soltar uma pipinha? Intervalo, né? Trabalhamos muito 4 horas trabalhando, pô Vamos soltar uma pipinha? Vamos pegar uma pipinha Vamos levantar ali na área da pracinha ali Ver se alguém levanta também A gente vê ali quem corta um ou outro, tá ligado? Ah, vou comprar nossa pipa Vamos comprar uma pipa Cadê? Aí sim Vamos comprar nossa pipa A primeira pipinha Era só mais uma pipa Que a estrela não brilha Era pipa maneira Mas era cara pra pôr Ó, o chat tá falando muito azul Rosa, roxo E vermelho Eu vou no verde Aí, caralho Comprei a pipinha aqui Democracia Quanto dinheiro que a gente tem? 3 mil Ó, a parada é o seguinte Compramos a nossa pipinha Verdinha, tá ligado? Agora nós vamos procurar Onde tem um pessoal soltando pipa Se tiver, né? Eu vou nas regiões padrão Vou passar perto de alguma comunidade aqui Vou passar perto dessa daqui já E se tiver gente aqui já Nós aí, tá ligado? Nós já vamos soltar uma pipinha Aqui dentro da comunidade Se não tiver A gente vai procurar lá na praça Ou também lá na praça nova Tem duas praças agora Se eu ver alguma pipinha no ar Nós vamos tentar cortar os caras, tio Calma aí Caramba, eu preciso de um médico daqui a pouco, hein? Tô meio ruim ali Ó um panto, ó um panto, ó um panto O panto é o panto, é o panto, é o panto, é o panto É o panto, é o panto O panto é o panto O panto Puta, que pariu, velho Nossa, achei que eu tinha morrido, velho Que isso? Nossa, o chão deu uma bugadona aqui, velho Ai, ai Meu Deus, mano Isso aqui dá pra pular de boa, mano Ai, ai Minhas costas Ai, ai Ai, ai Mano, eu vou matar esse errombado se ele encosta em mim, velho E se morre se encostar em mim Ai, ai Fala aí, irmão O que aconteceu com o teu carrinho aí, mano? Não é meu carro não, mano Ai, eu bati nele de bike, pô Cadê o dono? É teu, pô É teu, pode pegar Ah, meu nada não O carro sem roda, mano Aham Bora Ué, qualquer coisa a gente presta uma rodinha, pô Ixi, você vai me dar uma rodinha? Ixi, dá ele Já falei isso, caralho Pipinha do palhaço, mano Aí sim Vambora, vambora Vou descarregar a pipa aqui agora Boinha Cara, vê quem é que vai ter a... Quem é que vai ter coragem de levantar a pipinha aí pra atorar com nós, filho Cadê? Cadê, mano? Descarregar mais? Descarregar mais? Tô com medo dessa linha pôr cá, mano E eu vou ter que correr atrás da minha pipa, tio Esses caras vão dar de doido, tá ligado? Dá pra cruzar também, exatamente, ó Vou cruzar com o cara lá embaixo, tá ligado? Também dá pra fazer isso aqui, também se fala assim Ah, vou cruzar com o cara lá embaixo O pai é bem pai é pra caralho isso, tá ligado? Mas os caras falam isso, ó Demorou Vou fazer o seguinte Vou levantar um pouquinho da direita e da esquerdinha aqui A mina ali vai levantar também Ó, mina Cuidado aí que eu vou te cortar ainda, mano, filho Essa não Ué, ué, ué Vai ficar correndo com a pipa? Vale isso aí? Já cortei, já cortei Já cortei um Já foi um, ué, hein Já foi um, ué, já foi um Me cortaram, mano É assim, é assim que acontece, né Nós já, nós sabemos soltar uma pipinha, né Levanta outra aí, levanta outra Vai lá Eu nem sei como é que eu cortei, cara Eu passei perto da linha dos caras O cara vai querer cortar na mão Que isso aí, doidão? Quem me cortou, filho? Sai, sai Eu quero a minha pipa Sai Eu quero a minha pipa Tá na mão, tá na mão Vai, sai Pô, tô de machadinha aqui, mano O bagulho fica doido aqui, mano Tá na mão, tá na mão, ó Ih, ih, ih Ah, mas que os caras é muito rápido, velho Já peguei, já peguei Ué, o vento já mudou, tá pra lá agora, o vento? Vem pro relo Isso, o vento O cara deixou a pipa O pipa tá na cabeça dele, mano Calma aí, doidão Descarrega aí Calma Vou descarregar, tá ligado? Aí tá dando de doido, hein Tá dando de doido levantar aqui, mano Vou cortar, vou cortar Que isso? Na mão, mano Aí não, aí deu de doido aí, ó Cortou na mão, tio Aqui não tá dando pra soltar pipão Tem muita coisa Calma aí, vocês estão chegando muito perto Calma aí, ó Olha lá, cortou outra Eu vou correr Ah, pra dar porrada aí, doidão Aí, ó Vai, vai, vai Não, tá na mão Tá na mão Não, quem pegar é dele, né, não? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ué, pegou? Peguei Peguei Cadê as pipas Eu vou na mão Eu vou na mão ali, hein Eu vou na mão ali, doidão Ó, ó Vou ficar de ladinho aqui, ó Eu vou pegar aquela jamaica ali, hein A da jamaica, hein Eu vou descer no cabreço Descer no cabreço Descer no cabreço, hein Ó, 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 ó Ih 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 Ah, no cabreço Já toma, já, mano Aqui é assim, mano Eu vou buscar aqui, hein Eu vou buscar aqui, doidão Não vou deixar levantar, não Já cortaram um ali Já voou, hein Levanta a outra Levanta a outra Vou pegar essa da jamaica, hein Jamaica aí, hein Jamaica vai de rala, hein Da jamaica vai de rala, hein Eu vou descer e pegar Que isso, irmão Na mão? Aí deu de doido Se pegar vai levar machadada, hein Machado vai cantar, hein Vai pegar a pipa aqui, não Não, irmão Machado aí, cara Ah, esse machado aqui Que se der de doido Pegar minha pipa Toma Ixi, cara Que isso Aí, ó Perdeu a pipa Cortaram na mão, caralho Tá, caralho Tá, botão, eu vou fazer o RP de quê? Irmão Nas próximas duas lives Você já vai saber, tá legal É que as coisas vão começar mais, né Na segunda-feira, tá ligado Sábado e domingo É mais pra abrir o servidor Igual tipo ali, ó Igual a gente vai chegar Na raia da Jamaica ali, ó De bicano, ó De bicano, ó Pra cercar, né Criança, ó No cabreço 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 No cabreço E foi no cabreço Não adianta Tô meio feioso Não, mano É que a gente é nóis, né Pô Nós é nóis, tá ligado Fica daí Pra ver se eu vou te cortar Ah, não Tô aqui, mano Tô aqui Tô de boa Tô tranquilinho, mano Nossa pipinha tá de boa A gente tem que ir atrás Da pipa dos caras, mano Cortou Eu vou correr, tá ligado, mano Ele tá querendo pegar Minha pipa Esse arrombado Ele quer que... Olha lá, olha lá Ele quer que o cara me corta Pra ele pegar minha pipa, mano Que moleque trouxa, tio Não adianta, tiozão Aqui nós é nós, tio Você se confia que eu vou cortar ele agora? Ó, ó Ele tá dando de dor Ele tá querendo jogar pra cá Mas agora o que eu faço? Ó, eu venho aqui, ó E puxo na linha dele, ó Vou puxar por baixo, ó Por baixo, ó Por baixo, ó Que isso, irmão? Que isso, tio? É isso aí, irmão Uh, terror O machado é matado Uh Calma aí, calma aí Calma aí Tem dor na E Ih Tem que ser rápido Tem que ser rápido Tem que ser rápido Tem que ser rápido Oh, oh Oh, oh Aprende, aprende, aprende Aprende O Que isso, mano? Cortou os dois Os dois, mano? Os dois, tio Caramba, foi os dois, mano Aí o gol tá dando do meu, hein, mano É, vai lá Que isso ladrão, me dá minha pipa, pegou minha pipa e disse que vai me dar aqui, que moleque trouxa, ah não mano, perdi minha pipa, é 5k cara, ah mano, eu joguei a pipa não foi não, ah não, tá de boa, eles vão levantar e eu pego a pipa de alguém, é assim que acontece, tá ligado velho, espero que vocês tenham gostado, deixe aquele like, inscreva o canal, ative o sininho e amanhã vai ter outro vídeo no canal, demorou? Então valeu, estamos fazendo live todos os dias também, às 18h30 aqui no canal e os vídeos estão saindo às 11h30, então valeu, falou, até o próximo vídeo e a próxima live, fui Bando de Trouxa, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.